Do mundo, que tanto eu amo na vida, o santo nome de mãe é a palavra mais querida. Por isso, essa canção será minha mensageira, para todo o meu afeto, a você, mãe brasileira. Você já sabe qual é o nome que eu adoro, e todos nós temos orgulho em dizer. É o nome de uma imagem tão querida, e que nunca nós devemos esquecer. É o nome da nossa velha mãezinha, é um tesouro para quem sabe compreender. Quem lutou tanto e por nós sofreu calada, mas é bem poucos que saber é conhecer. Quando os filhos estão todos pequeninos, as nobres mães se cansam de padecer. Para não deixar faltar nada para os filhinhos, elas trabalham muitas vezes sem poder. Se ela é rica, ela tem todo o conforto, mas se é pobre, muitas vezes tem que sofrer. Ela passa os trabalhos, não reclama, e tem orgulho em ver os seus filhos crescer. E depois que seus filhos estão criados, tem o destino logo para interromper. Um se casam e outros vão para longe, deixando sempre seu coração a doer. Um coração que vive cheio de saudade, de quem foi embora e demora pra se ver. Entre seu louço, ela se fecha no quarto, e seu consolo é suas lágrimas correr. Como é bonito chamar o nome de mãe, e satisfeita ela vem nos atender. É o nome que na vida eu mais adoro, sendo ela a razão do meu viver. É o mesmo que adorar Nossa Senhora, que está no céu para sempre nos valer. Desprezar ela e não ouvir os seus conselhos, esse pecado eu não levo quando eu morrer. Desprezar ela e não ouvir os seus conselhos, esse pecado eu não levo quando eu morrer. Desprezar ela e não ouvir os seus filhos.